Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a saúde do professor. E eu vou trazer quatro dicas para você ter um autocuidado. Porque, afinal, se a gente não cuida da gente, não tem quem cuide, não é mesmo? Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu espero que esse vídeo ajude você, professora, a entender que você precisa se cuidar. Vamos lá? Vamos começar falando de descanso. É polêmico isso, na verdade, professor, porque a gente está acostumado com a correria do dia a dia e acostumado a levar trabalho para casa, acostumado a passar o final de semana corrigindo prova, corrigindo atividade, fazendo plano de aula, fazendo relatório. E isso precisa acabar na sua vida, professor. Você precisa de descanso. Se você passa a noite, sim, claro, automaticamente o seu rendimento, no dia seguinte, na hora de dar aula, cai. Você fica mais irritado, você fica desatento, você fica sonolento. Então, o descanso é essencial para que você seja mais saudável. Dormir, descansar, ter horas vagas para você fazer realmente aquilo que você gosta. Ouvir uma música, sair para passear, seja lá o que for, ter um momento livre, sem pensar na escola, sem ficar na internet procurando atividade, ou seja lá o que for para a sua aula, é muito importante e isso vai te fazer muito bem. O próximo ponto é recompensa. Como funciona essa questão da recompensa? Você precisa buscar ter hábitos mais saudáveis. Existe um livro chamado O Poder do Hábito. E um dos tópicos que é abordado no livro é a questão de você ter hábitos mais saudáveis, como, por exemplo, o descanso. E toda vez que você consegue cumprir um hábito saudável que você estipulou para si, você precisa se dar uma recompensa. Seja lá qual for. Mas que você se recompense por ter cumprido aquilo. O que vai acontecer com o seu cérebro? Ele vai assimilar que aquilo que você fez é algo bom. Então você se recompensar vai fazer com que o seu cérebro entenda que aquilo ali é algo bom. E aquilo ali vai te causar uma sensação de bem-estar. Vai te causar uma sensação boa. E isso vai te ajudar muito. Mais um ponto super importante que precisamos conversar é emocional. Principalmente após essa pandemia que tivemos aí, o emocional dos professores estão muito abalados. Sabemos já que a BNCC, desde 2020, colocou que é necessário, precisamos e devemos falar de educação sócio-emocional com as nossas crianças. Mas isso que eu vou falar agora é principalmente para você que trabalha a parte da gestão. Você é diretor, coordenador. Procure trabalhar o emocional dos seus professores, dos seus funcionários, dos colaboradores da escola. Existe uma quantidade absurda de professores que tomam remédios controlados. De professores que têm crise de pânico, ansiedade, depressão. E sim, muitas vezes isso é causado pela profissão. O acúmulo de muitas coisas, muitas situações, o cotidiano do professor, ele normalmente tende a levar a gente a um pico de estresse, a um pico emocional muito extremo e muito rápido, em pouco tempo. Mas se caso você, professor, que está me ouvindo, não tem essa gestão que se preocupa com o seu emocional, então preocupe-se você com o seu emocional. E eu indico que você, a partir de hoje, comece a buscar entender as suas emoções, os seus sentimentos, que você comece a buscar ajuda de como lidar com certas situações do seu dia a dia, ou em relação ao trabalho, em relação à escola, ou aos pais dos alunos, seja lá qual for a situação, que te deixe emocionalmente abalado. Procure ajuda desde o começo. Não chegue ao ponto de você ter que tomar remédios. Procure um terapeuta, faça terapia. Gente, terapia é vida, terapia é maravilhoso. É muito bom fazer terapia. Procure fazer meditação. Procure, sei lá, tirar um momento do seu dia para você relaxar, para você refletir, para você respirar, para você se acalmar. Mas, por favor, cuide do seu emocional, porque é algo que ninguém vai conseguir fazer por você. E para a gente finalizar as dicas de hoje, é a cobrança. Professores, normalmente, já têm uma cobrança externa muito grande em cima deles. Tanto no desempenho, quanto de prazos para entregar materiais, prazos para entregar projetos, enfim, demandas muito grandes. E a gente acaba se cobrando muito. Talvez você se dedicou tanto a um projeto, que era super simples de fazer, super simples de resolver, e que a escola nem exigiu tanto, nem pediu tudo aquilo para você. Talvez o simples seja mais agradável aos olhos, aos ouvidos, do que aquele extremo, aquela coisa exagerada. Não estou falando para você que você tem que ser mediano, mas eu estou falando que você tem que fazer o seu melhor. Se o seu melhor é até este ponto aqui, bacana, você deu o seu melhor. E se alguém não gostou do seu melhor, você não absorve para dentro de você. Você conversa com você mesmo e fala, olha, esse foi o meu melhor. Se eu tiver que melhorar em mais alguma coisa da próxima vez, eu vou rever o que eu posso melhorar. Mas não ultrapasse os seus limites. Pois a cobrança que você faz com você mesmo, isso vai te prejudicar muito. Então é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu espero que vocês passem a se cuidar mais de hoje em diante. E deixe aqui nos comentários alguma dica que você pode deixar para os colegas do que eles podem fazer ou o que eles podem deixar de fazer que está prejudicando a saúde deles. E se você conhece algum professor que está cometendo algum erro parecido como esses, de não descansar, se cobrar demais, chame a atenção dele. Diga a ele que ele precisa se cuidar, que a saúde dele precisa estar em primeiro lugar. Porque um professor que não está saudável, ele compromete a educação de todas as nossas crianças e também compromete o futuro do nosso país. Então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.